Nota de repúdio A torcida jovem do Botafogo vem a público externar sua imensa revolta e insatisfação com a escolha de Graziane Marciel Rocha como árbitro de Botafogo e Fluminense, no primeiro jogo da semifinal do estadual. Foi por causa dele que fomos covardemente punidos pelo período de 90 dias. A TJB sofreu sanções por atitudes as quais não foi ela quem praticou. Além disso, tem um fator muito importante, a qualidade do juiz. Ele não assinalou um pênalti claríssimo a nosso favor e não aplicou cartão vermelho após entrada criminosa em Chey, todos os fatos citados aconteceram contra o time da Lagoa. Por que só um lado é punido? O torcedor, que é passional e teve uma reação aos erros crassos do juiz, é silenciado. Mas o assoprador de apito, que não tem a menor condição de participar de clássicos, segue prestigiado na federação. Por que? Se é para punir, que puna todos. Dois pesos, duas medidas. A Ferjo merece o campeonato falido que tem. Esperamos que o Botafogo se posicione contra mais uma bizarrice da Ferjo. Graziane Marciel Rocha não tem a menor condição de apitar jogos, muito menos do Botafogo. ��finades. Música 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 Legenda Adriana Zanotto